Agora, outro caso inusitado, registrado na mesma cidade, na cidade de Angelândia. Uma quantidade de entorpecentes que estava escondida em uma garrafa de café foi apreendida pela polícia militar. Ó, como assim na garrafa de café? No sofá da casa, né, pasta base de cocaína foi encontrada. Um agente. Droga na garrafa de café, droga no sofá. Ih, Alessandra, me conta isso aí, minha filha. Haja criatividade, né, Nico, pra tentar aí sair, né, tentar driblar a ação policial. Mas tudo aconteceu após a polícia militar receber informações de que uma casa seria a ponto de vendas de drogas. Então as equipes, elas monitoraram o imóvel durante um tempo e elas viram que o rapaz, de 18 anos, ele foi ao portão entregar drogas a um comprador. Ao perceber ali a presença da polícia, o rapaz imediatamente voltou correndo pra dentro dessa casa. Os militares, então, entraram na residência, fizeram uma busca ali com um jovem, né, ali no local, e então apreenderam papelotes de cocaína. Mas durante a fiscalização no imóvel, a polícia achou mais 41 papelotes de cocaína em um sofá e bicama, que tinha ali na casa, e também dentro de uma garrafa de café. Além das drogas, dinheiro, faca, uma balança de precisão e uma tesoura foram apreendidos. Esses materiais aí que a gente vê nas imagens. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de polícia civil da cidade de Capelinha, Nico. Não tá fácil não, viu? Não tá fácil não, Alessandra. É, chega na casa da pessoa, já fala, entra, vamos sentar aí. Você senta onde? No sofá. Aí, você quer um cafezinho? Vem aonde? Na garrafa? Aí não, ué. Aí não, ué. Cris credo, droga no sofá, droga na garrafa de café? Eu tô fora. Obrigado, viu, Alessandra. Obrigado.